Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Hoje, mais um Top 3, porque faz tempo que eu não faço Top 3, não é verdade? Inclusive, aproveita pra maratonar, faz o Dataflix na playlist do Top 3 Database, porque às vezes vocês me perguntam, ah, qual é o seu não sei o que favorito? Ah, qual é o seu não sei o que lá favorito? No Top 3 Database, vocês encontram as respostas, as respostas pra muitas dessas perguntas. E o Top 3 Database de hoje foi sugestão de um seguidor do Instagram, o Rafael Fontana. Então, ó, aqui desse lado, já segue aqui no Instagram, que é pra você poder também mandar mensagens. Às vezes eu crio lá uma caixinha, né, de sugestões, e aí você pode também interagir comigo. Gente, a gente vai falar hoje sobre os melhores gameplays, na verdade, os meus favoritos, tá? Isso não quer dizer necessariamente que seja a sua lista. Depois que você ouvir a minha, aí sim você comenta aqui embaixo quais são as suas, se você concorda com a minha lista, se você discorda da minha lista. E lembrando que Resident Evil tem 25 anos já, né, gente? Então, a minha lista vai estar bem variada entre todas as eras de Resident Evil, beleza? Já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui embaixo, por favor, e compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E meu terceiro lugar vai pra um jogo da série clássica, que é o Resident Evil 2, de 1998. Eu acho que entre os jogos clássicos, ele é o mais gostosinho de jogar, assim, eu acho que os controles são muito bons, a movimentação é muito boa, e por que não o 3, que seria uma evolução do 2? Eu acho que a esquiva do Resident Evil 3, ela acaba, às vezes, atrapalhando mais do que ajudando, porque, às vezes, você acaba dando a esquiva no momento errado. E aí, por exemplo, tem dois inimigos, aí, tipo, na hora que você esquiva de um, o outro tá vindo do outro lado e já te pega. Então, por isso que eu tô colocando o 2 aqui. Eu acho que a jogabilidade do Resident Evil 2 clássico, dos clássicos, ela é a melhor. Eu acho que o Resident Evil 2 clássico, ele é muito gostosinho de jogar. Eu diria que é o mais fácil dos jogos clássicos. Ele é uma evolução do Resident Evil 1, com certeza. Inclusive, o Resident Evil 2, aquela versão 1,5, teria uma movimentação mais parecida com o 1, de 1996, do que com o produto final, de 1998. E eu acho o Resident Evil 2 clássico, eu acho que ele é muito suave na movimentação. Eu acho que é muito fácil driblar os inimigos, por exemplo. Então, por isso que eu coloco ele aqui, e não o Resident Evil 3. O Code Verônica, eu acho que a movimentação dele é muito dura. Tanto que também é um jogo que a galera acha que é um jogo muito difícil. Pra mim, não é tão difícil, porque eu joguei muito o Code Verônica. Então, eu peguei bastante a minha prática. Eu me adaptei muito a jogar ele, me acostumei. Mas, pra muita gente, o Code Verônica realmente é um jogo muito difícil. E eu acho que a jogabilidade não ajuda. Então, por isso, o meu terceiro lugar é para o Resident Evil 2 clássico, o de 1998. E eu tô falando igual uma traca, né, gente? Tô falando rápido, né? Respila! Respila! Calma, filho. Calma. Dá o seu like pra eu acalmar. O meu segundo lugar vai pra Resident Evil 5, da era ali 4, 5 e 6. Revelations 1, Revelations 2. Eu acho que, dessa era, o melhor é o Resident Evil 5. Porque ele é uma evolução do gameplay do Resident Evil 4. Tanto que o 5, na época, ele foi chamado de Resident Evil 4 com esteroides, né? E eu não tô entrando nem em detalhe da inteligência artificial aqui, não, tá? Eu tô falando de você controlando o bonequinho, tá? Inteligência artificial não tem nada a ver com isso, porque você não tá controlando ele. Tá bom? Então, no máximo que você faz ali é chamar ele, não é verdade? E eu gosto dessa evolução do Resident Evil 4, porque já que ele assumiu um negócio bem em ação total mesmo, você pode ter várias opções de finalização do inimigo. No Resident Evil 4, tinha aquele negócio de ou você atirar na cara do inimigo, na cara, cavalo agora pra ter cara. Você atira na cara do inimigo, aí depois você vai lá e dá um chute, né, nele. Ou então, atira meio que na perna ali dele, no joelho, aí ele ajoelha. Você pode dar ou o suplex, né, dependendo do inimigo, se for os monges, ou então aquele chute que o Leon dá tipo um... né, tipo um karatêzinho nele. E o Resident Evil 5, ele tem mais opções, né, então às vezes você dá só um empurrão no inimigo, tipo um... né, tipo um... Tapa no gostoso, né? Você dá um tapão nele, assim, pra afastar, né, você dá uma, sei lá, ajoelhada. Fora as finalizações também, você pode pegar também às vezes o cara pelas costas e cortar o pescoço, quebrar o pescoço, dependendo de com quem você joga, Chris ou Sheva. Então eu gosto bastante dessa evolução em relação ao Resident Evil 4. E o Resident Evil 6, Moni, mas não é uma evolução? Cara, o Resident Evil 6 é um gameplay tão solto, que é solto demais. É tipo, nossa, tipo... Ah, e aí já vira um karatê, né? Que aí você pode só meter porrada, você não precisa nem atirar nos bichos. Então não, o Resident Evil 6, eu acho que aí ele já pecou demais. É um exagero e eu acho que o Resident Evil 5, dentro da proposta de ação, e como uma evolução do gameplay do Resident Evil 4, ele é o melhor gameplay dessa era Resident Evil 4 até o Revelations 2, digamos assim. Antes de contar o meu primeiro lugar aqui, não esquece que você pode nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a várias recompensas e as nossas lindos emotes exclusivíssimos. Ou você pode ser sub lá na plataforma roxa, que rima com suíte, que o YouTube não gosta que fale o nome. Mas eu vou colocar aqui pra vocês, ó, aqui. Tá vendo que coisa mais linda? Pode assinar o Amazon Prime. O plano anual sai R$7,90 por mês. Já o plano mensal é R$9,90 por mês. E aí, além de todos os benefícios do Amazon Prime, você também pode ser sub. Nosso canal pode dar o sub pra nós lá. E isso nos ajuda pra que a gente possa continuar, ó, agregando conteúdo aqui nesse internetão de meu Wesker. E o meu primeiro lugar vai para Resident Evil 2 Remake. Moni, por que não o 3? Por que não? Porque eu não acho o jogo tão gostoso de jogar quanto o Resident Evil 2 Remake. Então eu acho que o gameplay do Resident Evil 2 Remake acaba sendo muito mais gostosinho, por assim dizer, né? Eu acho que é a grande evolução da câmera no ombro, o gameplay do Resident Evil 2 Remake. E muito me estranhou eles fazerem o Village em primeira pessoa. Bom, fizeram porque, né, eles querem manter aquela coisa do Ethan e tudo mais. Mas eu não acho que o Resident Evil 9 deva ser em primeira pessoa. Eu digo deva de tipo assim, não acho que eles deviam fazer. Entende? Eu acho que eles deviam pegar o gameplay do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Que o do Resident Evil 2 é melhor que o Resident Evil 3, no caso, como jogo mesmo. Então eu acho que o Resident Evil 2 Remake tem o melhor gameplay. Eu acho que a movimentação do personagem, o ritmo como o personagem anda, a velocidade como o personagem anda, a forma como apesar de os zumbis serem esponjinha de bala, às vezes você consegue só dar um stun com um tiro certeiro no meio da fuça, que já deixa ali o inimigo meio baqueado e você pode passar por ele. Então favorece muito pra quem faz speedrun. Não é o meu caso, mas eu gosto de ver a galera fazendo speedrun, né? E como a gente tem uma variedade legal de inimigos no Resident Evil 2 Remake, essa jogabilidade funciona muito bem com todos eles. O que eu não acho que seja o caso, por exemplo, do Resident Evil 3 Remake. Que apesar de ter a esquiva, não tem um ritmo tão gostoso de jogo e nem a variedade dos inimigos também não é tão gostosinha assim de você jogar. As batalhas com o Nemesis são meio chatas. Vocês sabem de quais batalhas eu estou falando, não é verdade? Então algumas batalhas ali não são tão legais. Já as lutas com os boss no Resident Evil 2 Remake são muito legais. E eu gosto muito mais do que o Resident Evil 3 Remake, com certeza. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam da minha lista e se vocês estão estranhando não ter o Resident Evil 1 Remake e o Resident Evil 0 aqui. Poxa, amor, em Resident Evil 1 Remake não é o seu jogo favorito? Não é um jogo que você ama, que você disse que ele é perfeito? Pois é, mas eu acho que o gameplay dele é um pouquinho duro, né? Tanto que eu acho que é uma forma de referência pro Resident Evil 1 clássico, né? Que tem uma jogabilidade mais travada. Então por isso que ele não está nessa lista. Mas isso, de forma alguma, prejudica o conjunto da obra, né? Do jogo. E eu acho que esses outros aí têm uma jogabilidade muito melhor. E agora eu quero saber de vocês, quais são os gameplays favoritos de vocês. Se vocês concordam com a minha lista, se vocês discordam da minha lista. E ó, só um lembrete, não esquece de me seguir no Instagram aqui, ó. Não esquece, porque às vezes eu abro as caixinhas de sugestões de vídeos. E aí vocês podem mandar a sugestão assim como o Rafael Fontana fez. E olha aí, ó. Eu gravei, tá vendo? Nossa, legal. Nossa, como ela é legal. Caramba, porque ela gravou um vídeo. Ela é muito legal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.